Quero aprender um petisco rápido, fácil e com ingredientes simples e que além de tudo tenha um gostinho especial experimente este palito de pizza garanto que vai surpreender Bora para a cozinha? Para este preparo bem descontraído nós vamos precisar de massa de pastel dessas que vem no rolo molho de tomate, queijo ralado, gema e orégano a ideia aqui é simplificar por isso estou usando massa de pastel em rolo comprada no supermercado e aquele molho de tomate de sachê sobre a tábua já coloquei um belo pedaço de massa e vou espalhar o molho de tomate uma camada uniforme sobre o molho de tomate uma bela porção de queijo ralado hoje eu estou usando um queijo de coalho e um pouco de queijo parmesão os dois eu já tinha aqui na minha geladeira só para mostrar para vocês que pode ser o queijo que você quiser mozzarela, provolone ou o que você também tiver aí na sua geladeira para variar os sabores é só usar queijos e especiarias diferentes ou melhor, usar sua imaginação vou cobrir com outro pedaço de massa apertar delicadamente veja que o outro pedaço é mais ou menos do mesmo tamanho vou pincelar com gema sobre o ovo um pouco de orégano e é só cortar em tiras com a espessura de mais ou menos um dedo pegue as duas pontas de cada tira e enrole uma para cada lado uma para frente e a outra para o meu lado e com delicadeza vai enrolando cada fatia e transferindo para a assadeira estou usando minha assadeira antiaderente para facilitar, mas você pode colocar na assadeira untada ou cobrir com papel manteiga e é só levar ao forno, 180 graus, forno baixo, pré-aquecido por mais ou menos meia hora está gostando deste vídeo? então inscreva-se no canal Nando na Cozinha curta, compartilhe e clique no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui retirei do forno, deixei esfriar um pouco e olha que beleza super sequinho e crocante está com aparência ótima, não está? prepare aí e me conte lá nos comentários do vídeo como o palito de pizza é legal de fazer e de comer também até a próxima e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto